Fala galera, bem-vindos ao canal Obscuro Notícias, onde as informações e os maiores mistérios estão aqui em primeiro lugar. E hoje no Histórias Obscuras eu vou contar a história de uma criança que teve uma doença um pouco anormal do que a gente é acostumado a ver. Parece que ela nasceu com uma aparência bem de pessoa velha. É uma história muito bonita, não é tão obscura assim, mas é porque eu gosto de fazer esse tipo de bloco, beleza? Então, roda a vinheta! Se você quer ajudar o canal e ainda não sabe como, é fácil. Basta você se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, deixar aquele joinha. Se quiser ir um pouco mais além, lá na descrição tem um link para você ir para o site do Patreon. E lá você pode ajudar a gente com uma quantia mínima. Basta você querer ou poder. Então, fique à vontade e bem-vindos ao Obscuro com mais uma Histórias Obscuras. A nossa história começa há mais ou menos 21 anos atrás, quando uma mãe chamada Irina reparou que na sua bebê recém-nascida tinha algumas rugas muito estranhas, muito diferentes do normal. Parecia que ela estava tendo um envelhecimento significativo. E não pensem vocês que esse envelhecimento era diário. Não, era o de hora em hora. É como se a bebê, de hora em hora, estivesse cada vez mais se envelhecendo. Foi levada ao médico a bebê Katia e foi constado que ela estava com progéria. Ou esse nome que eu estou colocando na tela aqui, que é muito difícil de ser pronunciado. Os médicos então falam pra mãe que acha ou tinha quase que certeza que a bebê não iria sobreviver mais de um ano. O pai estava tão horrorizado com a doença que resolveu abandonar as duas, falando que não suportava nem olhar pra cara da filha e deixou elas na mão. Irina então, escutando as palavras do pai, as últimas palavras que falou pra pequena menininha, resolveu que iria curtir sim a vida, a infância de Katia e que cada dia seria como se fosse o último. Já que ela tinha sido desenganada pelos médicos que Katia iria sobreviver apenas um ano. E apesar dos prognósticos médicos, a menina continuou a crescer, aparentemente super saudável. Tirando a sua aparência física, estava super saudável, vivendo como qualquer criança, com energia, como qualquer outra criança. Só que como era de se esperar, Katia começou a sofrer um certo bullying na infância, na época em que estava na escola, ou das criancinhas que passavam pela rua e viu ela com frases do tipo ''Vovó, por que você está usando mini saia?'' ''Vovó, o que você está fazendo aí? Você tem que ir lá fazer crochê?'' Coisas desse tipo, assim, né? Então Katia diariamente voltava pra casa e terminava seus dias aos choros. E a mãe vendo tudo aquilo lá, sem poder fazer nada, consolando, mas não sendo suficiente pelo que a filha estava passando. Até então, quando era apenas os vizinhos e pessoas na rua que criticavam, falavam essas coisas pra Katia, até então ela não entendia muito bem. Ela começou a entender mesmo quando ela foi pro colégio, onde, segundo a própria Katia, ela começou a perceber que ela era muito diferente e que muita gente tinha medo dela. Nossa, a gente não suportava chegar perto dela. Mas é de medo mesmo. Katia então começou a se perguntar o que ela tinha feito na vida, por que ela merecia passar por tudo aquilo que ela estava passando. E como ela não tinha solução pra esse problema, ela tentou resolver de uma outra forma, usando a inteligência, usando a bondade, o seu carisma, a sua alegria que ela tentava proporcionar, pra fazer isso ser maior do que a aparência física que ela tinha. Ela achava que todas as pessoas boas eram mais felizes sim e conseguia transparecer isso para outras pessoas. No começo, assustaria, mas depois a bondade prevaleceria. E acredite, ônibus, foi isso que aconteceu. A reação veio até rápida. Ela começou a ser a queridinha da escola, ser uma das pessoas mais amadas da escola. E ainda que tivesse uma ou outra pessoa que ainda implicasse com ela, todos os amigos dela já juntavam nessa pessoa pra confrontar, pra saber o motivo real. Então, tudo isso começou a virar do avesso, de ser rejeitada pra ser muito amada, muito mesmo. Segundo a própria Katia, existe apenas 20 pessoas no mundo que tem dessa doença que a Katia tem. Então, ela falava que isso era, de uma certa forma, até muito interessante você conhecer uma das 20 pessoas no mundo que tem algo do tipo. A alegria da jovem é lógico, como eu já disse, impressionou todo mundo. Katia aprendeu a se amar, aprendeu a se aceitar. E isso tornou uma mulher muito confiante, que começou a já pensar no seu futuro, o que nada tinha feito até então. E imagina você, que a Katia um dia pegou o seu telefone e foi ligar pra uma pessoa e ligou, sem querer, por engano, pra uma outra pessoa, uma pessoa chamada Dennis, que, ao perceber que era engano, continuou a conversar com o tal do Dennis. E vocês acreditam que ela e o Dennis se casaram? E eu digo mais, ela foi a noiva mais feliz de todas as pessoas à volta dela. Diz que, se você vê as filmagens, fotos, diz que não existe pessoa tão feliz quanto Katia e Dennis. E as notícias ainda não pararam de acontecer, de ser inesperável, porque Katia engravidou. Ela engravidou e deu à luz a um menino, que vocês estão vendo, falta coisa mais bonita. Muitos céticos criticaram essa atitude de Katia de engravidar por ela ter uma doença ainda pouco conhecida no mundo. Mas ela e Dennis não pisaram o fundo, falou, não, nós vamos ter um filho, sim. E foi o que aconteceu. Segundo ela, como muitas pessoas no mundo, está realizada. Enfrentou todas as barreiras que você pode imaginar e venceu. Ou já tem seu marido, tem seu filho. E que a história de Katia seja um lembrete para que nada e nem ninguém, nem até mesmo o pior diagnóstico médico, pode tirar o sagrado direito de uma pessoa ser feliz. Obscuros, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu selecionei ela porque me motivou bastante. E que vocês espalhem, compartilhem essa história, porque às vezes uma pessoa pode ler ou ver um vídeo como esse, uma história como essa, e a partir daquele momento mudar completamente a vida, como mudou a vida de Katia. Um forte abraço e até o próximo Histórias Obscuras.